Ok pessoal, na próxima quinta-feira, quinta-feira é dia de cozinha né, a gente vai trazer um camarada aqui que faz tudo, além de ser tudo muito fresco né, no dia, então você chega lá, você compra o combo, aí vem uma salada que dava duas pessoas, vem um sanduíche natural, um suco natural e ainda vem uma salada de frutas. Ó, pode olhar pra mim ó, já baixei 4 quilos do que eu já tinha perdido, eu já tinha perdido 13 quilos, já foram mais 4, então foi mesmo cara, pensou do que? Foi mesmo. Paulinho, você agora pega uma câmara pela sua primeira vez, você apesar de ser primeira vez como vereador, mas você tem uma experiência muito grande, então você não vai se assustar. Então eu queria saber de você, a tua expectativa e como é que você vê esses novos vereadores? O Hélio, é, a gente nunca pode achar que sabe tudo né, é, eu não sei tudo, eu tô ali também pra aprender né, pra, assim, é, um entendimento melhor de todos, em busca de todos, em busca de criação de novas leis, que é importante, mas eu não sei tudo, não é porque eu trabalho 40 anos no serviço público, que eu sou o expert, que eu sou o expert, que vou fazer, que vou acontecer negativo. Eu continuo no seguinte pensamento, eu não sei tudo, estou aqui para aprender e o que eu sei, eu posso ensinar para os meus colegas vereadores. Eu tenho amizade com todos ali dentro, todos, não tenho restrição alguma com nenhum deles, é, estou ali para aprender com eles e passar um pouco do que eu aprendi também, nesse decorrer dos meus 40 anos de servidor público. E como é que você vê esses novos vereadores? Jovens né, novos que são novos, pela primeira vez, mas muitos jovens. É, são jovens né, ali são meninos, a verdade é essa né, eu tenho 52 anos, faço 53 esse ano, se Deus quiser. Acabado, tá acabado hein. Tô um pouquinho, um pouquinho só. Então, é, eu vejo assim, eles, é, tem boas ideias, são jovens com boas ideias, acredite nisso tá, e com muito gás. Eles vieram realmente para dar uma renovada. Então, é, eu acredito muito neles, a gente precisa acreditar nos jovens, e eles são jovens e eu acredito neles. Eu acho que a gente vai fazer um grande mandato, por aí, nesses quatro anos. Ô, 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 Paulo, é, vereador de jovens, você tá falando, mas eu quero agora ir lá para o interior, né. Aliás, eu até queria que você também fizesse um comentário sobre o Ademir, né, que eu vou falar que o interior fez sete vereadores. É muita força. Interior fazendo sete vereadores. Mas você, nessa fase, entrou a Márcia, né, vai ser uma grande vereadora com certeza, mas você perdeu um amigo nisso aí também, né. É, o Ademir, rapaz, é, no período que ele foi vereador, a nossa amizade cresceu muito mais. Porque eu, trabalhando lá no meu setor, na prefeitura, ele tava sempre lá, resolvendo as coisas pras pessoas, mas digo uma coisa pra você. É, vou falar persegueiros. Persegueiros perdeu uma grande pessoa. É. Sabe, uma pessoa humana, amigo, companheiro, nas horas certas, incertas, na hora de dor e tudo mais. Sabe por quê? Ele realmente amava o que fazia. Tanto é que ele, a campanha dele, o nome, o slogan dele, né, Ademir Enfermeiro. Ademir Enfermeiro, né, então você vê que realmente era uma pessoa que amava o que fazia e cuidava das pessoas. Se você que queria ver uma pessoa com cuidado ao próximo, era o Ademir Enfermeiro. E realmente Teresópolis perdeu, a Câmara de Vereadores também perdeu, a Márcia veio, assim, no momento, pra família do Ademir, muito difícil, né. E a Márcia veio e assumiu o lugar dele. Discretamente. Ela foi discreta, né. Discretamente, uma pessoa espetacular, sabe, uma pessoa espetacular, simples, sabe, numa humildade muito grande, se posicionou muito bem, mas assim uma pessoa, excelente pessoa, sabe. E assim uma pessoa que você conversa com ela, você sente que realmente é uma pessoa do bem também, maravilhosa e que, olha, digo uma coisa pra você, não queria ter entrado como vereadora numa situação dessa aí, tá. É, eu sei, eu conversei com ela aqui e ela me disse isso. Ela falou, ela tava mesmo muito, muito triste com essa situação que aconteceu. Mas eu te perguntei sobre a força do interior, sete vereadores. É, a força do interior é muito grande, né, sete vereadores. Tem gente de peso ali, né. Tem. Tem Fabinho Filé, né, o Ademir, né, que realmente o que aconteceu, infelizmente, a gente sente, mas, pô, o Fabinho Filé tá ali, ele traz uma grande bagagem lá de água quente. Aí você vai lá, tem Diego de Vieira, né, aí você vem caminhando, vem, vem, você tem Bruninho de Vargem Grande, aí tem Fidel de bom sucesso. Com a experiência da família Faria. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tava até conversando e acabou brincando, né. Falou assim, olha, hoje o interior é a nossa cidade. Hoje, pela quantidade de vereadores eleitos lá no interior, é a nossa cidade. O interior vai virar a cidade. Por quê? Porque asfalto, iluminação, né, arrumar as estradas, né, pra escoar melhor os seus produtos. Então, assim, tem uma grande força. Hoje o interior realmente tá muito bem representado e fortalecido. Agora, a gente sabe, toda vez, isso meu avô dizia muito, né, se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém, né, fazia, manobrava ele, né, isso? É verdade. Então, eu fui lá atrás, lá no meu avô. Então, quer dizer, hoje o interior tem muita força, mas força, ela precisa, ela precisa ser bem administrada essa força. Tá, agora, eu, a gente já tá quase na tua reta final, eu agora vou te dar umas espetadas. Tá. São três assuntos que eu acho que vão cair, embora não esteja um na pauta pra esse ano, mas pode acontecer. Eu preciso ouvir de você plano de cargos e salários, tá, do funcionalismo público. Até porque você é funcionário, tá, Sudantex e água e esgoto. Água e esgoto, então você tem um conhecimento enorme, porque você conhece a cidade toda. Você já teve na fiscalização há anos. Começa com o plano de cargos. O Hélio, o plano de cargos e salários é importantíssimo para o servidor público. Eu, como servidor público, eu, com certeza, qualquer servidor público hoje almeja isso. Plano de cargos e salários. Precisa realmente ele terminar o que foi implantado dentro de um critério aonde consiga pagar realmente o servidor público. Porque a gente não pode cair num grande sonho que o servidor público pode ganhar lá 15 mil reais e a prefeitura diz o seguinte, olha, o plano foi implantado, só que aqui, olha, eu não tenho condições de pagar. Tá aqui o valor da folha que eu tenho a pagar e olha a minha arrecadação. Então, assim, tem que ser muito bem feito. Então, ele tem que ser feito, tem que ser refeito. Na verdade, ele tem que ser reestudado. Reestudado. É, ele tem que ser reestudado. Mas eu sou a favor, eu hoje brigo pelo servidor público, até porque eu sou um deles. Então, o que eu quero pra mim, eu quero pra todos os servidores. Se for bom pra mim, eu também quero que seja bom para o servidor. Mas, eu acho que o plano de cargos e salários, eu acho que a gente, você tem uma estabilidade muito melhor, né? E uma perspectiva de vida muito melhor para o servidor. Porque ninguém melhor do que você para falar sobre isso, que você conhece os dois lados. Você sabe da arrecadação da prefeitura, aliás, todo mundo sabe, é só entrar lá no site que vai achar, no portal, que vai saber. Mas você, como ninguém, você sabe da arrecadação e até quanto a prefeitura poderia pagar ao funcionalismo. Que se passar dali, não aguenta. É, tem que ter cuidado com a LRF pra você não se aborrecer com isso, né? O prefeito, na verdade, depois ele responde. Ele responde por isso. Criminalmente, juridicamente e assim segue, né? Ele responde até com os bens dele. Com certeza. O Ministério Público também tem um olhar muito grande por isso, né? Eu acho assim, Hélio, o Vinícius, ele ficou dois anos e meio e agora ele tem uns quatro anos pra mostrar que ele veio pra fazer a diferença. Ele já arrumou a casa. A casa já está arrumada, né? Porque ele conseguiu arrumar nesses dois anos e meio. Só precisa ter uns ajustezinhos de algumas coisas. Mas, com certeza, agora o olhar vai ser para o servidor público e pra nossa cidade. Um gravíssimo problema que já se arrasta há muitos anos. Eu estou perguntando isso a todos os vereadores. Você que me acompanha aí sabe que eu falo isso com todos os vereadores. Esse problema se arrasta, ó, mais de 40 anos. Água e esgoto. É, Hélio, eu participei de uma audiência pública que aconteceu até na Secretaria de Educação de Água e Esgoto. A Secretaria de Meio Ambiente, o Flávio ainda é o secretário de Meio Ambiente, foi apresentado um projeto e o projeto foi muito, muito bem elaborado. A gente só precisa realmente criar mais espaços para que a sociedade entenda que é necessário fazer água e esgoto. Porque hoje, qualquer lugar que você anda aí na cidade, você sente cheiro de esgoto. E é necessário fazer o tratamento de esgoto na cidade. É necessário, é uma recomendação do Ministério Público fazer isso. É recomendação do MP fazer o tratamento de água e esgoto. O projeto é um projeto muito viável de implantação, tá? Mas a sociedade precisa participar? Precisa. Estar presente, sim. Fazer uma, duas, três, dez, cinquenta audiências públicas? Sim. Precisa fazer audiência pública para que realmente a população entenda que vale a pena e que é necessário a execução do projeto de água e esgoto. Sudantex. Hélio, o projeto da Sudantex é um projeto bonito, inovador para a nossa cidade. Quem conhece aquela área ali da Sudantex, uma fábrica maravilhosa, onde ali deu muitos empregos. Eu era jovem, catorze anos de idade, tomava conta com catorze anos de idade de um prédio perto ali, fazia limpeza nesse prédio e eu via os profissionais passarem naquela calçada ali, que chama-se o edifício Rex. O Rex. Eu trabalhei de serviços gerais com catorze anos naquele prédio e ali eu vi os profissionais passando ali, eram muitos profissionais, muitos. Então, assim, é realmente um local lindo, bonito e maravilhoso. Projeto é inovador, volto a dizer para você, inovador, sabe? Precisa ter um entendimento melhor? Sim, mas foi um acordo feito dentro do Ministério Público, onde eu também estive lá presente no Ministério Público e conheço o projeto e conheço as diretrizes que tomou todo esse rumo que está sendo tomado aí. Claro que precisa discutir? Precisa. Precisa rever alguma coisa? Talvez sim, mas a gente precisa realmente ver que aquilo ali estava perdido, tá? Ali tinha uma multa enorme, onde a doutora Anaísa... Perfeito. Doutora Anaísa. Doutora Anaísa. Dez anos atrás. Exatamente, ela trouxe a multa para o município, senão essa multa tinha ido lá para o Estado e esse dinheiro ia ser gasto lá pelo Estado, mas não, ela trouxe isso para o município, responsabilidade do município, recolher isso e aí foi feito esta contrapartida. Assim, o processo, ele é legítimo, está lá, está na procuradoria do município, para quem quiser ver, para quem quiser ler. Porque ele vai para a Câmara, né? Exatamente, para a aprovação, devido à aprovação. Agora sim, a gente precisa realmente entender todo esse processo. Vereador, olha só, te agradecendo, mas eu quero que você olhe para essa câmera que está aqui e mande um recado para o pessoal que está te olhando, pessoal de casa, os teus eleitores e a população inteira de Teresópolis. Manda um recado para eles, o que eles podem esperar de você? Hélio, eu agradeço meus 1.694 votos, quero dizer para a população de Teresópolis que eu represento você lá naquela Câmara Municipal, gostaria de, de antemão, já te dizer aqui para você, serei o líder do governo do Vinícius. Eu imaginava isso. Estou aqui à disposição de você, eleitor meu, e o que não votou em mim, estou à sua disposição também, como sempre estive como servidor público. Agradeço pela oportunidade de hoje vir aqui, Hélio, no seu programa. E assim, o que esperar de um vereador? Senhor, eu tenho convicção que estarei fazendo o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço todos que caminharam comigo. E eu represento cada comunidade dessa. Muito, muito, muito obrigado. Valeu, vereador. Paulinho, vereador, companheiro de Comari, companheiro de Sauna, torcedor do Botafogo. Adoro os flamenguistas, para o zombado dos flamenguistas. Ali, olha só o que me mandaram. Olha só. Olha que beleza. Pode ir soltando as fotos aí do Paulinho. Pode ir soltando. A camisa é velha, hein? Guaravito ainda, hein? A família reunida é a coisa mais linda do mundo. Ali? A galera da igreja ajudando. A pessoa que me deu a maior força aí da minha campanha. Cleo. Onde foi isso aí? Isso aí foi numa comunidade, lá em Jardim Serrano. Jardim Serrano. Onde, realmente, eu tenho um grande compromisso hoje com a comunidade do Jardim Serrano. É, isso aí foi um marco na minha vida. Rapaz, eu tenho mostrado, é tão engraçado com a Cleo. A Cleo é a esposa dele. Eu, a primeira vez, eu na assessoria, né? Então, meu primeiro trabalho na assessoria foi lá em, acho que foi lá em, foi o lançamento aí de um centro comunitário, uma coisa assim, não me lembro, né? Aí eu vou, estava a Cleo, né? Eu quero falar assim, eu quero falar com vocês, presente fulano, ciclano, metrano, fui falando o nome de um por um, né? Aí quando chegou na Cleo, né? Está aqui, ela era a subsecretária. Está aqui a subsecretária de cultura, a Cleo Pires. É Cleo Pires, né? A filha do artista, né? Isso mesmo. A secretária de cultura, Cleo Pires, ela virou e falou, não é Pires, não. Falei, caramba, só. Aí já tinha ido. Cleo, um abraço para vocês, Paulinho, muito obrigado, irmão. Obrigado, Hélio. Agradeço. E bem mais vezes. Estarei aqui, com certeza. Com certeza. Está aí, já sabe, já sabe o caminho. Por favor. Me ajeitou indo para o comercial rapidinho, na volta. Eu venho falando, aí a gente vai falar, falar também um pouco de esporte, tá? Mas agora eu preciso falar da Alcance e do Cartão do Bem. Cartão do Bem, Alcance. Você vai ter esse pessoal aqui essa semana. Cartão do Bem, você precisa ter, você precisa de um Cartão do Bem. Por exemplo, tem oftalmologista. É só você consultar e usar o seu Cartão do Bem. Ali na Várzea, na Clínica, Alcance. E nós voltamos já.